Olá pessoal, estamos aqui hoje no nosso vídeo de quarta-feira, papo rápido entre nós aqui. Conforme prometido, vamos trazer à tona algumas das questões que vocês têm apresentado ao nós, algumas dúvidas. Toda quarta-feira eu vou procurar fazer vídeos curtos para esclarecer dúvidas dos nossos seguidores, os nossos irmãos, os nossos leitores. Antes eu preciso compartilhar com vocês isso daqui, olha só que chegou, que legal, marcador de página da história de Mitri, leque da história de Mitri, olha só, marcador de páginas e o leque, né? E com a mesma coisa da capa, tá vendo? Mesmo logo da capa. Lembrando, nós vamos estar na Bienal do Livro desse ano, 2019. No dia 7 de setembro estarei no estande da editora Planeta, né? Às 4 horas da tarde e às 18 horas, no dia 7 também, sábado de setembro, estarei no estande da Novo Século Ágape. Quem for no estande da editora Planeta vai ter que pegar a senha, tá? Isso é uma coisa, é um protocolo da editora, não sou eu que organizo isso, tá? Então acho que eles vão distribuir umas 100 senhas para receber dedicatória no livro, porque depois em mim vão ver outros autores ocupando espaço, a mesinha lá para fazer as dedicatórias, né? No estande da Planeta, só livros da Planeta. No estande da Novo Século, só livros da Novo Século, tá bom? São direções que a editora tem passado para mim, ok? Sem mais delongas, então, vamos às dúvidas de vocês. Alguém perguntou para mim, a Daniele Rocha. Daniele, você tem dúvidas a respeito de jejum? O jejum bom é o jejum que Deus decide, que ordena que você faça. Então pode ser de 3 dias, pode ser de 7 dias, pode ser de 21 dias, pode ser de 40 dias. Não façam jejum, por exemplo, prolongado, de 40 dias, sem se hidratar. É importante a hidratação. Jesus jejuou e orou por 40 dias no deserto. E está escrito que ele não comeu nada. Não comeu, mas não está escrito que ele não bebeu. Jejum absoluto, assim, sem água e sem comida, é algo extremamente pontual e sobrenatural nas Escrituras. Vamos ver Moisés e vamos ver ali também Elias e Moisés, que fizeram o jejum de 40 dias sem comer mais. Lembrando que Elias fez esse jejum depois de ter comido o pão que o anjo trouxe e da água que o anjo trouxe também. Então são jejuns muito pontuais. O jejum bom é o que Deus dirige que você faça. Às vezes você vai jejuar e orar até que Deus traga a resposta, como por exemplo o jejum de Daniel. Ele orou e jejuou até que a resposta veio. Se você quiser saber mais sobre jejum, tem vídeo no nosso canal sobre esse tema. Assista um vídeo chamado Castas da Maldade. Castas da Maldade vai trazer crescimento. A Marisa fez uma pergunta um tanto quanto curiosa. Por que o super-homem usa cueca por cima da calça? Isso é alguma mensagem subliminar? Olha, Marisa, na verdade não é nada subliminar, porque o Batman também usa cueca por cima da calça. Mas pior do que usar cueca por cima da calça, o Batman, a máscara do Batman tem sobrancelha. Para que a máscara precisa de sobrancelha? Não sei. Seu mistério tem que perguntar para o criador desse personagem aí. Super-homem usa cueca por cima da calça. Não é subliminar. Não que eu saiba. Então, respondida a pergunta da Marisa. Melissa perguntou, não só você, Melissa, mas muita gente ter perguntado. Eu destaquei aqui a sua pergunta. Quando vai sair o nosso livro Sete Espelhos da Alma? É um manual de relacionamento. Vai ser publicado pela editora Planeta também. O contrato diz que até março do ano que vem, ou seja, até março de 2020, o livro tem que estar publicado. Pode ser que eles publiquem antes do prazo. E o Sete Espelhos da Alma é um manual de relacionamento, onde nós vamos abarcar sete esferas de relacionamento. Relacionamento homem-Deus, homem-mulher, com filhos, relacionamentos e alianças ministeriais. Então, sete esferas, nós vamos, desdobramentos de relacionamentos. Inclusive, minha esposa colaborou muito nesse livro. Ela desenvolveu nesse livro um manual de DSTs. É, às vezes, depende de um relacionamento, homem-mulher, existe, por exemplo, um adultério. Aí, esse cônjuge que adulterou, de repente, teve relação sexual extraconjugal. E aí, de repente, se arrependeu, pede perdão pra Deus, o pastor, pra igreja, pra esposa, pro marido, tá perdoado. Só que, de repente, essa pessoa pode ter contraído uma doença venérea, uma DST. E, de repente, contamina o seu parceiro. Então, nós orientamos que essas pessoas façam exames antes de retomar a sua atividade sexual. E fizemos um manual, a minha esposa fez, somada pela USP, um manual de DSTs. Então, mostrando imagens, fotos, pra você saber o que são essas doenças sexualmente transmissíveis, a forma de tratamento e até que ponto isso pode chegar. São coisas terríveis, né? Então, nós vamos falar de assuntos delicados que ninguém fala. O que vale no relacionamento homem-mulher, no aspecto sexual da coisa, né? Então, até onde que a sua lealdade de amizade vai, né? Como é que era a amizade de Davi e Jônatas, né? Como eram as alianças ministeriais de Elias com Eliseu, por exemplo? É uma aliança ministerial. Davi não tinha uma aliança ministerial com Jônatas. Eram amigos, né? Então, nós vamos desmembrar esses sete esferas de relacionamento à luz da Bíblia e vai trazer um grande conhecimento pra você. Tenho certeza. Editora Planeta, então, lançamento previsto para março de 2020. Respondido Melissa. Outra pergunta, essa aqui muita gente tem feito, então vou sumariar aqui também. Vou abarcar essa pauta. Quando sai o tomo 2 da História de Mitre, né? Quem está lendo a História de Mitre já quer saber a continuação. Na verdade, o esqueleto do livro já está escrito. Eu costumo escrever pelo final. O final está escrito e todo o esqueleto está escrito. O que eu preciso fazer é dar brilho no texto. Eu preciso lapidar esse texto, né? Isso demanda muito trabalho, pesquisas. Eu tenho que conferir todas as datas. Eu tenho toda uma baliza pra isso. Eu pretendo terminar o tomo 2 da História de Mitre no final desse ano. No final de 2019, eu pretendo concluir a História de Mitre. E depois, né? Eu vou entregar pra editora até o final de 2019. E cabe a editora lançar. A editora Planeta tem um protocolo de lançar um livro por autor por ano, né? Mas isso não impede que ela lance o e-book na frente. De repente, elas podem lançar no ano que vem, simultaneamente, ou até antes dos Sete Espelhos da Alma, lance o e-book da História de Mitre tomo 2, né? Porque vai estar pronto. Vai estar pronto até o final desse ano. Aí ele vai passar por revisão, diagramação, que isso é muito rápido. A editora Planeta é a sétima maior editora do mundo. Eles são muito ágeis nisso. Então, eu creio que, provavelmente, no começo do ano que vem, se a editora for lançar em e-book, ele já estará preparado. Já está pronto no final desse ano. Agora, o livro físico, talvez, dependendo do volume de vendas do tomo 1, podem lançar, inclusive, em 2020, dois livros por autor. Podem lançar no final do ano. Mas eu creio que o e-book vai ser lançado mais depressa, tá bom? Então, em breve, também, teremos novidades a respeito dos nossos livros Filho do Fogo e tudo mais, né? Tem coisas que vão para melhor aí, né? Uma outra pergunta que tem feito, né? A Regina fez. Por que que lá em Apocalipse, Daniel, disse que o mar não vai mais existir? Não vai mais ter mar? Não vai existir mar na eternidade? Eu já falei isso num vídeo chamado Resumo do Seminário de Escatologia. Mas eu vou repetir aqui em poucas palavras. Essa pergunta da Regina está fundamentada em Apocalipse 21, 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. O mar como nós conhecemos. Como é que é o mar que nós conhecemos? É o mar que tem ondas, porque nós temos atmosfera, né? É um ar que é salgado, né? É um ar que, às vezes, fica revolto, temos maremotos, né? Então, esse mar não existia da maneira com que a gente entende, né? Então fica aí também uma dica para você ler esse livro aqui, ó. Esse livrinho aqui, tá vendo? Ado, Mensagens Ocultas na Água. Deus não criou a água, não está escrito no plano da criação, quando Deus fez a luz, haja a luz e tudo mais, não está escrito que ele criou a água. Vale a pena você ver um vídeo nosso também, o Espírito das Águas, o Espírito das Águas, e ler esse livro aqui. Muito interessante. Então, eu creio que a água vai existir, né? Na eternidade. Só que não o mar como nós conhecemos. Talvez seja de água doce, talvez sejam águas calmas, né? Águas sem ser revoltas, como o mar aqui, sem ondas, porque aqui está ligado a uma atmosfera. Então, o mar já não existe como nós entendemos. Da mesma maneira que vê uma nova terra, uma terra diferente que a gente conhece, que faz parte de uma cidade celestial, né? A Bíblia diz que há um rio de água viva que passa pela cidade de Deus ali, né? Então, água, e tem água. Talvez não mais como a gente conheça ou entenda, como sendo o mar salgado, com ondas, por exemplo, tá bom? Às vezes revoltos e tudo mais, né? Então, fica a dica para você ver o vídeo, o Espírito das Águas, tá bom? Uma outra pessoa fez uma pergunta, a Sara, perguntou sobre projeção astral, né? Sobre a irmandade, chama isso de desdobramento. Vamos pegar um texto bíblico aqui para a gente entender? Diz assim, Sucedeu, pois, no sexto ano do sexto mês, do quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, né? O profeta assentado na casa dele, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, e ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Eu olhei, e eis que uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto de seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima o aspecto de um resplendor como uma cor de âmbar, e estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Veja bem que aqui está vendo um desdobramento, aqui está vendo uma projeção astral, você pode chamar desse nome, para o mundo espiritual, vindo de Deus. Deus está levando o profeta em espírito a certos locais, assim como Paulo esteve em espírito ao terceiro céu, não foi? Então levantou-se entre a terra e o céu, e levou-me desde Jerusalém em visões de Deus, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes, e eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale, e disseram-me, filho do homem, levanta agora os seus olhos para o caminho do norte, e levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que o norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada, e disse-me, filho do homem, vês tu o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastasse do meu santuário, mas ainda tornará haver maiores abominações, e levou-me a porta do atrio para outro lugar, então olhei, eis que havia um buraco na parede, e disse-me, filho do homem, cava agora aquela parede, tudo aqui em espírito, e cavei na parede, eis que havia uma porta, então ele disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui no templo, e entrei e olhei, eis que toda forma de répteis, animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor, entrou a idolatria na casa de Deus, Ezequiel capítulo 8, de 1 a 12, então aqui, realmente houve um desdobramento, houve, digamos, uma projeção astral, se você quiser chamar assim, mas Deus instituiu isso, Deus ele convoca isso para casos muito levados em espírito, o profeta que é Ezequiel, Paulo levado em espírito ao terceiro céu, só que é algo que Deus não ensinou para o homem, mas os anjos caídos conhecem, digamos, essa técnica, tem até livros que ensinam, evidentemente, eu não vou te dizer qual, que ensinam a fazer isso, então é condenado por Deus, é o melhor, a Bíblia não incentiva que você faça, tá bom? Então não vai mudar nada na sua vida, agora o satanismo é ensinado por essas entidades, que são anjos caídos, ensinam para o homem a técnica, e é feito a projeção astral ou o desdobramento, não te aconselho a fazer, tá bom? Você pode não voltar ao seu corpo, você pode morrer se você fizer isso, sem a permissão de Deus, aleatoriamente, né? Então se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, veja um vídeo meu, tá no canal do YouTube também, Hipnose, Libertação ou Cativeiro da Mente? Assista esse vídeo, Hipnose, Libertação ou Cativeiro da Mente? Então, tá explicado aí, teve até um caso de um pastor, né? Que ele teve, saiu em espírito, eu lembro do testemunho dele, ele tava com uma doença muito severa, e ele falou que no meio da noite, Deus falou pra ele, eu vou te tirar desse corpo, eu preciso tratar do seu corpo, só que o seu espírito não pode ficar aqui, talvez você não sobreviva se o seu espírito ficar. Então ele diz que ele se viu fora do leito, ele viu o corpo dele deitado sobre o leito, e ele ficou pensando, puxa, eu tô em espírito, eu vou ver todo mundo espiritual, só que ele não viu nada, não viu nada. E aí ele ficou perto da casa dele, ali na porta, ele falou, tenho medo de sair muito longe, me perder, não achar mais meu corpo, né? E aí no momento ele acabou voltando, e aí ele tava curado daquela enfermidade. Veja bem, uma coisa que Deus estabeleceu pra ele. Então, na permissão de Deus, diante de um propósito de Deus, isso vai acontecer motivado pelo Espírito Santo. Agora, você fazer mediante técnicas e tudo mais, isso é diabólico, isso é pervertido, isso é distorção da realidade, tá bom? Então, não façam. Então é isso aí, os recadinhos de hoje, tem que fazer vídeos curtos, 15 minutinhos, né? Então, toda quarta-feira eu vou procurar responder algumas das perguntas de vocês, viu? Espero que tenha esclarecido algumas questões aí, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo de domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.